Eu tô de mal de você Tá bom, você tá viciando Mas nem você tá de mal ainda Dava mais certa que o que? Que meu bolo não foi Mais certa que você Mas eu tava com ela Mais certa que eu Eu não vou ser minha cabeça Duas rainhas do brega Rafaela Santos Priscila Senna Eu amo demais, eu amo demais A gente tá feliz e orgulhosa De estar aqui, né Rafa? É o nosso Recife maravilhoso O nosso projeto Juntas e misturadas Juntas e misturadas Te mandei E agora quem se for que ia voltar Quem é o louco? É o que diz a Deus Querem tu ficar Você se for Já não vai voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar Quem é o louco entre nós Eu não sei o louco entre nós E não sei o louco entre nós Eu não sei o louco entre nós Eu não sei o louco entre nós E 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 não sei o louco entre nós . 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 Você beijou ou não beijou? O que é que você estava fazendo com o dinheiro? Aí ela estava balançando e você foi? Não, ela estava balançando. Está parecendo com a esposa dele. Gente, está parecendo um monte de um sexo em cima do... Está balançando? Eu posso estar bem, balançando. Eu, eu, eu... Cadê? Você pode estar bem no mais de que? Eu posso estar bem, mas balançando... João, quando você bebe, você fica muito doido. Carinhos, carinhos. Mostra balançando, está balançando? Ela é linda! Pode ser linda, mas balançar... Beijou? Eu sei que é resenha, sei. Eu não deixo vontade na boca. Eu quebrei o dente. A gente sabe que é resenha, maluco. Quebreu como, hein, doido? Sei lá, o quê? Está tudo aqui, olha. Eu pulei, eu pulei, quebreu aqui, olha. Minha história, gente. A gente sabe que é resenha, eu acho. A gente sabe que não está. E se tiver também, ninguém está nem aí. Eu queria, eu queria, mas eu não vou abusar, gente. Entendeu? Até por ele restar agora. Lembre-se que a casa da barra começa em alguns dias. Preserve-se. Ela é real. Ela é do bem, realmente. Ela é do bem, realmente. Queria, mas a Francia é sobre. Se ele quiser ainda a gente conversa, mas agora é não. Muito bem, muito bem. Mas eu não quero, ela é respeito. É, gente, é amigo só ainda. Bota um filtro aí que ela conheça. Valesca, quem é esse rapaz, Valesca? É? Dez anos. Entrou água, foi? Entrou água. Amiga, tem um negócio que você coloca no YouTube, que é o som de um avião. Sai água todinha. É, o Elnivan colocou pra mim. Não precisa fazer isso, não. Fica um minuto. É sério. Vá. Doutora Sabatônica. Meu querido. Que? Como é que você está, minha flor? Tudo bem, e você? Viajado, não é? Um mês pela Europa. Eu fui solicitada ali pelas meninas. Disseram que estavam precisando de mim em Paris. Amor, você viu aquilo? Elas beijaram outra pessoa. Tá um climão desde então. Mas é assunto pra outro dia. Hoje é festa. Aí eu escolho... É igual uma joia, é? Aí eu escolho... Cadê? Aí eu escolho e vocês fazem na hora. Adorei isso. Deixa eu ver. Eu quero um desse. Um desse. E um de churros. E um de churros. Gente, adorei isso. Ai, adorei. Tá vendo que criatividade é tudo. Passado. Você dá uma mensagem. Vivo para o... Como é? Escolhe, colhe aqui. Você escolhe e ajuda aqui. Mas é o brigadeiro original. Esse ou é aquele batizado? É igual joia. Porque lá em Goiânia tem um batizado lá. Márias pessoas foram presas. Não, não é não? Olha lá. Esse é só doce. Eu estou vendo o pessoal sair meio... Pode ir para o pai. Vai estar rápido. Lá vai, hein? É só assim na hora, não. É esse que é esse pai. Quero esse. Ela já faz ali, ó. Ah, isso é a monstra. É igual joia, igual diamante. Aí eu devolvo. Aham. Aí 100 pessoas já metendo o dedo nisso. Aí eu como, né? Não. Eu vou ser a monstraira pessoa. Ah, tá bom. Rapaz Santos! Rapaz! Jesus! Por que? Clockwork! Apropos E aí